Fala galera, boa tarde, Lucas do Ipaba, Criatório Silva, passando só para agradecer ao Felipe Criatório do PBS Fala meu amigo Felipe, muito grato aí, Lucas do Ipaba, muito grato aí, adquirir sua genética aí, muito bacana 210 filhotes aí, lembrando que eu comprei de você 240, a gente fizemos umas trocas É isso aí, muito obrigado aí pela honestidade e a sinceridade do seu trabalho, viu cara, muito obrigado mesmo Então, já conhece nossas redes sociais, Facebook e Instagram? Não perca mais tempo, corre lá, se inscreva e fique por dentro da rotina do Criatório PBS Pessoal, quer comprar ovos férteis de qualidade de codorna chinesa e codorna gigante? www.criatóriopbs.com.br Ou acesse nosso WhatsApp 33998561299 Criatório PBS, Excelência em Qualidade